Sabemos que as dificuldades da vida 2 existem e fazem parte do dia a dia de qualquer casal. Muitas pessoas sonham em viver uma história de amor, mas desistem pois não sabem o que fazer para ser feliz na vida amorosa e não querem se decepcionar. Mas aqui na Terapia do Amor você vai descobrir como tornar esse sonho real. O primeiro dia que eu cheguei aqui, eu cheguei achando que era uma besteira participar, achando que não havia necessidade. A gente acha que sempre o homem é errado e não que é a gente, então eu vi que muitas vezes a mudança precisa também vir de mim. Então eu acredito que as mudanças estão primeiro começando da minha vida, eu me reestruturando de novo para conseguir fazer alguém feliz. Então uma das coisas que eu tive interesse, tenho vontade de vir participar, para aprender que eu preciso mudar. Porque se eu não mudar, eu nunca vou conseguir ser feliz com ninguém. Eu não sei o que seria a Juliana sem a Terapia do Amor. Eu aprendi muito e tenho aprendido a me conhecer profundamente. Uma coisa que o mundo não te ensina é você se conhecer, é você amadurecer. O que o mundo ensina é que você ficar velha é uma coisa assim, ai é horrível, mas não. Todo o entendimento, toda a sabedoria, eu sou muito grata, sabe? Você não tem controle sobre o que você quer. O coração faz isso. Por isso que às vezes você faz coisas que você não queria fazer. Depois que você faz, depois que você fala daquele jeito com o seu marido, com a sua esposa, você se sente mal. Por que que acontece isso? Porque você foi pelo coração. O coração faz isso. Não deixa você raciocinar, não deixa você pensar, peraí, isso aqui não está certo. Olha, isso aqui vai causar isso, isso e isso. Ele não deixa. O Alex, por exemplo, já estava há quatro anos separado e aqui na terapia do amor encontrou a orientação que precisava para começar um novo relacionamento. Na vida pessoal, profissional, afeta. Se você não está feliz amorosamente, afeta porque, ah, aquele desânimo, trabalhar pra quê, se arrumar pra quê, né? Agora estou gostando de mim pra outra pessoa. Outra pessoa, gostar. Todas as quinta-feiras eu tenho aprendido que a gente tem, como mulher, a gente tem que se valorizar. Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei na terapia do amor, meu coração era totalmente destruído, quebrantado, assim, decepcionado por relacionamentos que eu tive e não deram certo. Um casal tem que fazer uma coisa recíproca, né? Um ou outro, né? Mas eu não tinha isso, não conseguia ter isso no relacionamento. Eu aprendi a me amar, a me valorizar e a aprender a escolher a pessoa certa pra mim. O inferno se instala na vida das pessoas por causa do coração, porque aí tem aqueles ditados, siga o teu coração, eu não mando no meu coração. A pessoa, ela se torna refém de uma coisa tão não confiável que é o coração dela. Por isso elas se arrebentam, por isso elas entram no inferno amoroso. Eu tive outros relacionamentos e foram frustrados, né? Não havia respeito, havia muitas vezes discussão, briga, discórdia. E aí eu me feria, eu feria ela e a gente não conseguia prosseguir. E mesmo o jovem Guilherme e a namorada sabem da importância que é a vida amorosa. Os dois se conheceram nas palestras e hoje já estão perto de realizar o sonho do casamento. A gente noivou faz menos de um ano e falta um mês pra gente casar e continuar aí participando e aprendendo cada vez mais. A gente aprende como administrar o nosso relacionamento, como administrar o nosso tempo, como administrar o nosso casamento no futuro. A gente aprende a se cuidar, pra gente poder ter um relacionamento amoroso, um relacionamento feliz, né? Pra mim, é um pão todos os dias que a gente aprende, faz parte da minha vida hoje, as palestras. Porque às vezes a gente não acredita na nossa força, na nossa capacidade, na nossa beleza interior também, que às vezes fica bem ofuscada e acaba mudando também. Cada lição dada é um aprendizado na vida de todas essas pessoas que querem ter uma experiência nova e diferente na vida amorosa. E sem pagar nada por isso. Eu não paguei nada. É impressionante, né? Eu vim realmente conhecer o verdadeiro amor quando eu tomei uma decisão de me entregar. E foi a melhor coisa da minha vida. Participe da Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Nesta quinta-feira, às 20h, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv